Música Alguns monitoramentos mais comuns que a gente vai ter no transformador e pode ser automatizado isso também em termos de mandar um sinal e etc nível de óleo do transformador, relé de gás para esse nível de potência que a gente está tratando inclusive eu respondi um aluno nessa semana e falou assim eu não devo usar a função 87 para nível de 34,5 KV isso é o que entrou na cabeça dele só que na verdade não é isso, a função 87 para quem não sabe é a proteção diferencial de transformador o relé para ele fazer essa proteção ele tem que ter, o transformador está aqui então eu tenho que ter TC no primário, TC no secundário e o relé tem que ter dois sensores de corrente recebendo essas correntes e ele vai medir né, essa corrente que chega versus a corrente que vamos falar que sai e ele vai comparar as duas e na teoria elas tem que ser zero o que entra e o que sai se não está sendo zero eu estou tendo alguma fuga aqui claro que eu estou sendo bem simplificado aqui na minha análise tá não é qualquer relé que tem proteção diferencial de transformador um relé desse está girando na faixa aí de 20 mil reais que vai ter essa 87T vamos falar no nível aqui de 13.8 KV ou 34.5 o transformador máximo que a gente vai ver aqui é 2 MVA nesse nível de tensão o máximo normal de encontrar você vai encontrar potências maiores? Vai mas o comumzão de você achar mesmo é até 1 MVA um transformador desse aqui vamos falar aqui está na faixa dos 90 mil ok ou seja se você fizer essa conta aqui vai dar aproximadamente aqui 22% vamos falar o custo de um relé em relação ao custo do transformador que você vai adicionar ao seu custo muitas das vezes o risco que você tem colocando outras proteções ela é menor então se você tem outras proteções no transformador como um relé de gás um relé de pressão súbita eles já são suficientes para a gente proteger de maneira relativamente segura o transformador desse nível de potência é diferente a gente está falando de um transformador de 10 MVA que o custo dele é bem maior e esse preço começa a se tornar irrisório só que 10 MVA você não vai ver isso em 13.8 um transformador desse nível de potência 13.8 até 34.5 você não vai ver isso porque a própria concessionária limita naqueles 2,5 MW para você ser conectado em 13.8 tem locais com mais de 2,5 MW conectado em 13.8? tem mas os transformadores vão ser vários transformadores normalmente vai ser um transformadorzão porque vai aumentando o nível de potência também você vai começando a ter Bays mais de um transformador para aumentar a confiabilidade do sistema o que é o mais comum do que você está falando aqui esse aqui é o Bushels todos esses dispositivos isso aqui né galera relé de gás nível de óleo eu vou ter só em transformador a óleo relé de gás eu vou ter só em transformador a óleo pressão súbita eu vou ter só em transformador a óleo temperatura eu posso ter no transformador a óleo ou transformador a seco o transformador a seco é o sensor térmico e o transformador a óleo ele pode ter vários tipos de sensores de temperatura a gente tem uma aula que trata só de proteção intrínseca de transformador sensoreamento do transformador eles têm saídas você consegue configurar alarme e trip no sensor térmico de temperatura tem temperatura normal temperatura de atenção que seria um alarme temperatura para trip e nós temos que pegar esses sensoreamentos é raro você ver numa substação desse nível de tensão o cara fez certinho isso daqui pegou, mandou para quem tem que mandar que é o que? se eu tenho alarme no painel meu lá da substação eu tenho que ter lá uma sinalização de temperatura TR1 se é para trip ele tem que dar trip e sinalizar e isso normalmente não é previsto nos projetos e tem que ser previsto é raro você achar isso aqui um cara que fez isso aqui certinho e a grande maioria dos transformadores vem no mínimo com nível de óleo não necessariamente é o nível de óleo que vem com contatos externos relé de gás nem sempre vem mas quando vem é raro você ver o cara usando nesse nível de tensão até 36kV mas que deve ser usado a proteção foi feita para ser utilizada só que para usar essa proteção eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que mandar o trip no lugar certo e eu tenho que sinalizar vou te dar um exemplo é o mesmo exemplo da semana passada que a gente fez com o disjuntor imagina você chegou na subestação o cara foi lá instalou o relé de gás tudo certinho bonitinho deu trip desligamento você chegou na subestação olhou no relé você não vai encontrar nada não vai ter saída de trip no relé não vai ter registro de defeito no relé aí você não vai achar nada porque você não vai conferir o sensor térmico ou até mesmo o relé de gás para ver se tem ar lá dentro se ele está operado mecanicamente porque ele fica operado você não vai lá aí você vai o que você vai fazer? energizar de novo aí você vai arrebentando e outra coisa é até você achar é diferente se está sinalizado no painel não necessariamente com sinalização de painel você pode ter um sistema de um PLC que recebe tudo de todos e manda num sisteminha escada de monitoramento ou até mesmo no próprio relé tem relés você consegue receber essa binária de entrada e configurar uma mensagem no relé não precisa estar no painel ou você pode fazer os dois você sinaliza no painel e bota também no relé na hora que ele receber aquela binária ele se der trip vai dar trip e vai receber a binária em que ele vai registrar aquilo lá no relé também trip transformador relé de gás essas proteções aí são relacionadas ao transformador onde eu apresento elas no projeto se geralmente eu não apresento no transformador o cubículo dele? não, mas assim quando você está fazendo um projeto para o cliente da substação dele normalmente você vai projetar também o cubículo de transformação você vai na teoria projetar o sistema de média tensão dele o cliente ele vai te pedir assim meu amigo eu quero que você faz o projeto da minha substação ele está entendendo que você vai projetar o transformador também o cubículo de transformação seja ele na substação de entrada seja ele remoto você que vai aconselhar o seu cliente olha nós vamos fazer assim nós vamos separar aqui para evitar problema de reprovação na concessionária e aqui a gente tem mais espaço para poder acessar a gente não tem que ficar entrando no cubículo de medição e proteção a gente só acessa no cubículo de transformação é menos pontos de risco para você estar acessando você isolando o cubículo de transformação tem um incêndio ali dentro ele de certa forma você consegue controlar por um tempo maior porque aquele transformador está isolado ou os transformadores estão isolados então você está projetando isso e você tem que para que isso aqui funcione sinalizar mandar quem tem que abrir no trip seja no disjuntor de baixa tensão seja no disjuntor de média tensão e aí nós vamos discutir melhor sobre isso né